Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Ele é fácil de fazer, muito econômico. A contagem do caseado é um número par. Você só tem que fazer um número par de quadradinhos aqui no caseado para dar certinho. A cada dois quadradinhos você faz uma argola. Então, qualquer número par que você tiver vai dar certo para esse barrado. Eu tenho 26 quadrados. Daqui, aqui eu tenho 26. Então, é como eu já falei, qualquer número par que você fizer vai dar certo para esse barradinho. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Eu vou começar pelo lado direito do pano de prato. Então, eu faço a laçada, laçada. Vou entrar aqui, ó, na terceira corrente contando de baixo para cima. Uma, duas e três. Entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pular o primeiro e o segundo quadrado. Entro aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pular o primeiro e o segundo. No ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo um e dois. Aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado, ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo essas argolinhas de nove correntes pulando dois quadradinhos. Vai ficar assim. Cheguei aqui no final, fiz as nove correntes últimas. Vou contar aqui de baixo. Uma, duas e três. Na terceira corrente, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Pra finalizar aqui a carreira. Vou virar pro lado avesso. Vou pegar na primeira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. na terceira, outro baixíssimo. Na quarta, baixíssimo. E na quinta, outro baixíssimo. Dessa forma. Isso é pra você sair aqui do centro da argola. Então, como eu tenho nove correntes, a quinta é exatamente o meio. Porque fica quatro de um lado, quatro do outro e a quinta é como eu já falei. É o centro da argolinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vem aqui na próxima argola, faço um ponto baixo. E aí, não precisa ser exatamente na quinta corrente, não. Porque ele já fica, ó, no lugarzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Na próxima argolinha, ponto baixo. E assim, você segue até o final. Quando eu chegar ali na última argolinha, eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira e fazer a última. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz as nove correntes. Venho aqui, ó, na quinta corrente. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta, eu faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, outro baixíssimo. Quarta, outro baixíssimo. Quinta, outro baixíssimo. Então, eu estou exatamente no centro da argolinha. Vou fazer três correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui nessa mesma corrente, que é a quinta, eu faço um ponto alto e dois pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada desse último ponto que eu fiz e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro da mesma correntinha, que é a quinta, e vou fazer mais três pontos. Um, dois e três. Agora, eu faço uma corrente. Faço a laçada e venho aqui na quinta correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta corrente, você entra e vai fazer a mesma coisa. Três pontos altos primeiro. Cinco correntes. Entro na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Volto na mesma correntinha e faço três pontos. Uma corrente, laçada. Vou contar mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Na quinta corrente, você vai repetir o leque com o ponto picô. E assim, você vai trabalhar até o final da sua carreira. Ó, três, quatro, cinco. Entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto alto. E faço um ponto baixo. Volto na mesma correntinha e faço os três pontos altos. Uma corrente e aí dá sequência, ó. Fica desse jeito. Uma delicadeza só. Olha só que lindeza. Que facílimo, né? Que econômico. E você faz em todas as argolinhas. Sempre na quinta corrente. E é isso. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto. Cheguei aqui no final. Nesse último leque, eu fiz, ó, os três pontos altos, as correntes e dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntes. Três correntinhas. Volto aqui nessa mesma corrente que é a quinta e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente pra prender. Agora, eu vou cortar a linha, fazer o arremate pelo lado do avesso. E tá pronto. Olha só que gracinha que ficou. Muito econômico. Muito fácil de fazer. Um barradinho pra iniciantes mesmo. Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.